Vamos lá, mais um número aqui, envolvendo um baralho. Juliano, tira da caixinha e misture, só pra ter certeza. Mistura tudo, tá? Pode misturar. Isso, maravilha, beleza? E agora, Cris, pega uma carta aqui do meio. E só pra envolver todo mundo, o Juliano misturou, a Cris pega a carta, mostra pra câmera. E aí entrega pro Ventura, que aí o Ventura devolve aqui no meio, aí todo mundo brinca, tá? Bota aqui no meio, mais ou menos assim, certo? E eu vou deixar, eu vou fazer alguns cortes, um, dois, três cortes. Quem sabe mais três cortes aqui, só pra deixar um, dois, três cortes. Então, algumas cartas soterradas aí no meio, correto? Certo? Fala sim. Isso, muito bem. Livre de espontânea pressão, beleza? Olha só, eu vou mostrar algumas cartas aqui pra vocês. E é importante não esquecer da carta, tá? Muito importante, beleza? E aí eu vou colocar na mesa e vocês não dão nenhuma dica, tá? Não dá nenhuma dica, expressão neutra, beleza? Expressão neutra. Então vamos lá. Primeira carta é o oito de paus, tá? Oito de paus fica bem aqui em cima assim, tá? Oito de paus. Segunda, o dez de paus. Então, coincidência, mesmo naipe, né? Então, oito de paus, dez de paus, e a próxima é o ais de ouros, né? Então, oito de paus, dez de paus, e o ais de ouros aqui. E coloca mais uma ou tá bom assim, Ventura? Chega? Tá bom. Três, três. Vamos lá. Então, dá, a próxima seria o cinco. Então tem o oito de paus, dez de paus, o ais de ouros, e o cinco aqui eu não vou usar. Juliano, fala um número aí, até, sei lá, até dez, pra não demorar muito. Qual? Sete. Sete. Então vamos contar sete, tá? Então tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Pra dar certo, pra mágica dar certo, a sétima carta tem que ser, não é nem essa, nem essa, nem essa, tem que ser a sétima carta, a carta que vocês escolheram. O que você acha? É improvável? É impossível? Vamos ver. Vamos ver. Fui junto. Tá. Qual foi a carta que o Juliano escolheu? Lembra? Ais de ouros. Ais de ouros? Ais de ouros. Ué, mas... Ais de ouros. Não, 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 deu certo, deu certo. O Ais de ouros tá comigo. Ais de ouros aqui. Pois é, que carta é aqui? Não tá aqui, nem aqui, nem aqui. O Ais realmente sumiu e tá aqui comigo, a sétima carta. Pois é, é mágica, como é que se explica? É mágica, certo? Isso aqui é a carta viajante.